Mas vamos lá, meu amigo. E aí, para a gente entender, a gente estava falando das suas moções, índice zero lá da tua cidade. Quando que começou a tua jornada lá num médico, num psiquiatra? Foi o que aconteceu de casa? Você passou mal? Foi uma dor de coluna? Qual era a tua patologia real? A minha patologia real sempre foi a minha coluna. Sim. A minha coluna me incomodava muito. E juntava com as covardias da polícia militar, me incomodava pior ainda. Exemplos de covardia. Eu, primeiro sargento, comandava um DPO em Miguel Pereira, trabalhava já lá há mais de dois anos e tinha uma placa de proibido parar e não estacionar. Sim. E lá a gente chegava e parava a viatura num ponto base e falava, olha, vamos evitar de parar e estacionar aqui? Para a população, para evitar. Sim. E veio um morador, componente da corporação, parou o seu determinado veículo ali. Sim, sim. Superior e hierárquico meu. Chamei ele. Pô, meu chefe, evita de parar o carro aqui, porque eu chamo a atenção da população inteira. Ele foi lá e deu parte de mim. O que aconteceu? Eu, na mesma semana, tomei um bico para a sede. Para a guarda. Mas só que eu era primeiro sargento. Primeiro sargento, pelo regulamento... Você foi punido geograficamente. Punido geograficamente. Porque você exigiu que um oficial de outra corporação... Não, da mesma corporação. Não estacionasse num local proibido. Isso. Você só tentou fazer o correto. O correto. Beleza. E aí a gente já fala do coronelismo que existe dentro da corporação e os privilégios da questão de oficiais e praça só se ferrando. Aí eu tomei o bico. Beleza. Fui para a guarda. Levanta. Mas só que, pelo regulamento, o primeiro sargento não pode ir para a guarda. Não pode nem ser comandante de guarda. Banquei o primeiro mês. Segundo mês, eu fiz uma participação. baseada no regulamento. Sim. Esperei o prazo. O prazo venceu. Eu fiz um considerando pedindo a punição do meu comandante direto e do comandante do batalhão por falta de cumprir os regulamentos e normas. Sim. Porque eu era primeiro sargento e eu não poderia estar naquela função. que eles pudessem botar um terceiro sargento, um cabo soldado naquela função e me tirar dali. Mesmo porque até um dia de um serviço eu baixei por causa da coluna. Aí o que fizeram? Dá conhecimento. Dá dinheiro para um homem, mas não dá conhecimento. Pô, o Chavantes é problemático, o Chavantes é fubazento. Tira o Chavantes daí. punição novamente geograficamente. Aí me mandaram para onde eu teoricamente queria. Sim. Onde eu teoricamente queria. Onde você achava que ia ser melhor do que lá. Porque, não, vamos mandar porque aqui ele vai ferrar a gente. Isso que me incomodava até e poxa, coluna doendo, colete, fuzil, isso, aquilo, aquilo outro. E você vendo as covardias, vendo as sacanagens. E aí você querendo fazer um bom serviço para a população. Eu trabalhava num lugar, como eu disse, marroça. Poxa, a população querendo bom serviço, vendo bom serviço. Pô, todo mês eu aprendi uma droga, aprendi uma arminha, aprendi, poxa, botava ordem no lugar, porque sempre onde eu trabalhei eu botei ordem. Eu botei ordem. Não é porque eu sou bom, não. Eu queria fazer pelo menos o... Não vou melhorar o mundo, não. Não é questão de ser bom, era a obrigação de você, sua como policial. Não é querer... Ele é pago com o dinheiro do pagador de imposto para fazer isso, pô. Não é que até hoje é onde eu moro? Até onde é? Hoje eu moro? Nego... Não, o Chavantes, ele... Ele... Ele botava a ordem na cidade. Pô, o Chavantes, quando era comandante da cidade, a cidade era outra. era.